Debaixo de foto ali também, a gente tá ao cara e a gente tá vendo. Eu quero que ele faça o tia. Tu quer que ele faça o tia? Não, mas ele não tá ligado, ele tá ligado. Ele tá batizado, ele não tem que ter que batizado. Fala pra ele quem é que ele tá ligado pra ti. Fala pra ele. A gente não tem. A gente não tem.